O novo filme da Barbie não é pra crianças. Ficou chateado? Eu também, porque eu tava planejando levar minha filhotinha pro cinema, mas aí eu fui fazer uma pesquisa na internet e eu vi que o filme vai ter classificação indicativa para crianças de acima dos 12 anos por conter cenas com ações violentas e linguagem com o teor adulto. Ou seja, o filme foi feito para adultos que eram apaixonados pela boneca. E eu tô muito ansiosa. Será que esse filme vai ser bom?